Olá, supercuriosos! No vídeo de hoje, você vai conhecer as famílias mais diferentes e inusitadas do mundo. Eu garanto que a última família dessa lista vai te surpreender de verdade. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo! Família Vassilyat Não sabemos muitos detalhes sobre essa família russa. Alguns dizem que se chamavam Vassilyat, com T no fim. Outros dizem que eram os Vassilyev, com V no final. Porém, o que temos certeza sobre eles é o fato de estarem registrados no Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior família de toda a história. Diferente da grande maioria de outras famílias que se diziam grandes, essa se provava na prática que era numerosa, e contando sempre somente filhos e seus pais, não incluindo primos, tios e etc. Valentina Vassilyat era mãe dessa enorme família, que possuía tantos membros que era difícil até mesmo de contar. Ela é considerada a mulher que mais deu à luz em toda a história. Ao todo, foram 69 filhos. Imagina esse tanto de criança correndo pela casa. Dá dor de cabeça só de pensar. Só que o mais interessante em ter tido 69 filhos, é que não foram 69 partos. Ela faleceu com 86 anos de idade, e durante sua vida com seu marido, Valentina deu à luz 27 vezes. Como assim? 69 filhos e apenas 27 partos? Exatamente isso. Acontece que 16 vezes ela teve gêmeos, 7 vezes trigêmeos, e por 4 vezes ela trouxe a vida quadrigêmeos. Sem dúvida, Valentina Vassilyat é uma guerreira, e merece o título de mulher com mais partos na história. No entanto, apesar desse exemplo de fertilidade, o esforço que fez não soou como suficiente para o marido da mulher, Fyodor Vassilyat, que acabou deixando-a para se casar com outra. Lá o homem também não poupou esforços, e teve mais 18 filhos, só que agora era num segundo casamento. Somando os filhos do primeiro e segundo casamentos, Fyodor teve 87 filhos, totalizando uma família gigantesca. É até difícil acreditar em toda essa gente vivendo junta na mesma casa. Podemos dizer que ela é uma pequena vila numa só família. Pelo visto, TV realmente fazia falta aos casais naquela época, que não tinham muita coisa para fazer. Assim, os filhos se enfileiravam. Porém, pelo menos a família Vassilyat conseguiu ingressar no famoso livro dos recordes, de onde nunca mais saiu. Família mais alta da Índia É normal que, de vez em quando, encontremos uma pessoa muito alta por aí, daquelas que ultrapassam a marca dos 2 metros de altura. No entanto, várias pessoas numa mesma casa, todas com uma estatura impressionante, já é algo bem mais raro. Na Índia, temos um exemplo de família inteira que cresceu mais do que era esperado, e por lá são conhecidos como a família dos gigantes. Para você ter uma simples ideia, eles nem mesmo conseguem usar o transporte público da cidade onde moram. Ao invés disso, costumam pilotar motos e se locomover com patinetes, para que seu tamanho não interfira no veículo. Tudo começou com o Sharad Kulkarni, um indiano que possui nada menos que 2 metros e 13 centímetros de altura, aos 52 anos de idade. Com certeza, se resolvesse entrar para a seleção de basquete da Índia, faria muito sucesso. Esse homem acabou conhecendo e se casando com o Sanjot Kulkarni, que com 46 anos de idade, tem o equivalente a 1 metro e 90. Eles realmente foram feitos um para o outro, não é? Todos diziam para o casal que, quando tivesse um filho, ele seria a pessoa mais alta das redondezas, e os vizinhos não estavam errados em prever isso. Sharad e Sanjot tiveram duas bonitas filhas. A primeira se chama Mruga, que com 22 anos não conseguiu atingir a altura do pai e da mãe, mas mesmo assim possuiu 1,85. A segunda filha é Sanjot, que apesar de ser a caçula, é ainda mais alta, possui 16 anos de idade e mede 1 metro e 93 centímetros. Com essa idade, sabemos que não vai demorar até que chegue perto da altura de seu pai. Devido a sua bela estatura, ambas as filhas do casal optaram por seguir na carreira de modelo. E claro que, além disso, elas também possuem um sonho de se casarem com homens altos, principalmente maiores que elas, o que não será muito fácil. Imagine que elas consigam esse feito e comecem a dar netos para Sharad e Sanjot. Com certeza também seriam crianças que ficariam enormes. No fim, juntando toda a família, poderia formar uma vila inteira só com pessoas altas. Todos jogariam basquete e vôlei e morariam em casas gigantes. Mas isso segue somente na nossa imaginação, por enquanto. Fato é que o caso dessa família impressiona, mas também nos mostra um lado que talvez não conhecêssemos. A maioria das pessoas altas está acostumada a conviver com pessoas bem menores que elas. Porém, nessa família, cada um se sente bem por ser quase da mesma altura das pessoas com quem divide espaço. Dessa forma, todos ficam bem menos desconfortáveis e nada isolados. Além disso, o fato das meninas verem seus pais juntos, que são duas pessoas bem altas, reacende a esperança delas de um dia também se casarem com um homem que seja mais alto que elas mesmas. Irmãos Bunker Hoje em dia, quando dois irmãos gêmeos nascem com os corpos colados, os chamamos de gêmeos siameses. Mas por quê? Tudo começou com Weng e Shang Bunker, dois irmãos que nasceram em Sião, atual Tailândia, no ano de 1811. Eles eram filhos de pais chineses, mas foram levados para essa região da Tailândia na época que estavam para nascer. Eles foram os primeiros irmãos siameses realmente registrados e, por causa dessa condição, ficaram muito famosos na época, viajando por todo o mundo e mostrando às pessoas sua estrutura diferente. Porém, essa não é a parte mais impressionante. O mais louco dessa história é que os dois irmãos foram responsáveis por formar uma família enorme, ao contrário do que a maioria de vocês talvez imaginassem ao vê-los assim, colados um no outro. Surpreendentemente, os irmãos Bunker se casaram com duas irmãs e mantiveram uma relação improvisada e muito feliz, por sinal. Todos os quatro passaram a morar juntos numa mesma casa, afinal, os irmãos tinham sempre que estar juntos. Mas essa não é a melhor parte. Ela vem agora. Os irmãos Bunker e suas esposas tiveram 21 filhos juntos. Não só formaram família, mas também se importaram em fazer uma bem grande. No entanto, em algum momento as irmãs brigaram e os irmãos tiveram que alugar duas casas. Assim, Shang e Yang ficaram uma semana com cada esposa, revezando, visto que não podiam se separar. De fato, esses merecem o título de família estranha, não é? Separados, mas iguais Para fechar a lista de hoje com chave de ouro, chegamos agora a um dos casos mais impressionantes que já se foi noticiado em toda a história do planeta Terra. Essa história envolve dois irmãos gêmeos, Jim Springer e Jim Lewis. Mas se são gêmeos, por que possuem sobrenomes diferentes? E pior ainda, por que possuem o mesmo nome? Acontece que eles foram separados durante o nascimento, tendo sido adotados por famílias completamente diferentes. E é aí que a história começa a ficar surpreendente. Sem saberem que tinham um irmão gêmeo por mais de 39 anos, eles viveram suas vidas de forma quase idêntica. Que sentido? Todos! Primeiro de tudo, os dois receberam de seus pais o nome James, que traduzido do espanhol significa Tiago, e que abreviado fica Jim. Além disso, eles tiveram cachorros de estimação mais ou menos na mesma idade, e também seguiram a mesma profissão, oficiais da polícia. Por terem começado como policiais quase na mesma idade, também se aposentaram praticamente juntos, ainda que nunca tivessem se visto. Mas, calma que piora! Ambos se casaram com mulheres chamadas Linda, e se separaram delas depois do mesmo número de anos de casados. Logo, os gêmeos perdidos se casaram novamente, agora com mulheres que se chamam Betty. Uma coincidência impressionante! E se tudo não bastasse, elas também tiveram filhos e... adivinha? Colocaram neles o mesmo nome? James Allen! Também vale citar que ambos os irmãos tinham uma paixão especial pela carpintaria e tiveram o mesmo modelo de carro. Bizarro, não é? Depois que eles finalmente se encontraram, suas histórias foram compartilhadas por todo mundo, e cientistas explicaram que o DNA dos gêmeos pode ter influenciado para que tivessem os mesmos gostos durante a vida. Geralmente, os gêmeos são criados juntos e sentem a necessidade de se diferenciar um do outro. Mas quando isso ocorre à distância, seguem um tipo de instinto genético. Porém, ainda com isso, nem mesmo os cientistas conseguiam acreditar em que coincidências tão impressionantes entre pessoas que ficaram sem se ver por mais de 39 anos. O caso deles mais parece um script de filme de Hollywood do que algo que realmente aconteceu um dia. Nós, do Super Curioso, só acreditamos porque elaboramos esse vídeo pra você. Mas as famílias que vimos hoje não são as únicas que se encaixam no termo esquisitões. Nesse vídeo que você vê na tela, por exemplo, confere a história de outra família que, por anos, escondeu um enorme segredo dos vizinhos, mas que um dia acabou sendo desmascarado. Clica aí e descubra que segredo era esse!